Brasília ao vivo agora, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que estabelece que pelo menos 30% do reservado pelo governo para compra de alimentos a órgãos da administração pública federal, deverá ser gasto com produtos de agricultores familiares. Luciana Verdolim de volta por aqui com os detalhes da notícia, Luciana. Foi o último item da pauta de ontem lá na Câmara dos Deputados, Adriana, e o objetivo do governo é incentivar a participação de pequenos produtores, de comunidades tradicionais, nos programas de alimentação das administrações federais, não só aqui da União, mas também de estados e municípios. O programa aprovado pela Câmara dos Deputados, esse projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado Federal, ele retoma o chamado Programa de Aquisição de Alimentos, que vai substituir um outro programa bastante semelhante que existia na administração anterior, que é o Programa Alimento Brasil. Segundo o projeto, que foi aprovado pela Câmara, a prioridade da venda aos programas de aquisição de alimentos serão, primeiro, de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Depois, vem comunidades indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias de pessoas com deficiência como dependentes. Esse programa determina também esse mínimo de 30%, então é o mínimo que deve ser observado nesse programa de aquisição de alimentos de pequenos agricultores, dessas prioridades que foram apontadas no projeto aprovado pela Câmara. A novidade, no entanto, é o chamado Cozinha Solidária, cujo objetivo será fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, preferencialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social e risco social, incluindo aí a população de rua com insegurança alimentar. Todas essas propostas foram apontadas aí como importantes, não são necessariamente novas, são programas que estão sendo retomados, agora ainda precisa do sinal verde do Senado Federal para efetivamente começarem a valer. Perfeito, então a gente segue acompanhando e aguardando, Luciana Verdolim daqui a pouco de volta por aqui na programação. Diogo Schelp, é uma força que pode fazer a diferença para famílias mais necessitadas, o projeto deve ser aprovado ou alguns outros membros do setor podem se sentir injustiçados? Olha, Adriana, o valor que é direcionado para esse programa, 500 milhões de reais, não é muito grande comparado com outros recursos que são direcionados pelo governo federal para o incentivo da agricultura como um todo. Então, não é algo prejudicial aos médios e grandes agricultores como um todo, quer dizer, é algo que se soma para o incentivo para o pequeno produtor. O que se deve tomar cuidado é para que esses incentivos, essa preferência para a compra, não seja direcionada para grupos ligados politicamente ao governo. Por exemplo, a cooperativas ou movimentos sem terra que sejam ligados, vinculados, alinhados ideologicamente, que seja de fato um cumprimento do critério da lei de forma justa e equânime, sem distinção de ideológica e de política. E é interessante também essa tendência do governo Lula de relançar programas, muitas vezes apenas mudando o nome com alguns ajustes, algumas novidades que já existiam há algum tempo, retomando programas antigos. Quer dizer, faltam um pouco ideias novas para esse governo Lula. O governo Lula, nesse exemplo aí, a gente teve no dia de ontem a aprovação desse programa que existiu no governo Lula, primeiro governo Lula. Então, já é uma retomada, mas uma continuidade com uma pequena mudança de nome. Ô, Chef, recentemente houve o lançamento do Plano Safra, né? E aquela divisão, grandes produtores, pequenos produtores, será que esses produtores ainda mais simples, vamos dizer assim, poderiam ser contemplados no Plano Safra em financiamento via Banco do Brasil, por exemplo? É, a dificuldade ali é cumprir certos critérios, não é mesmo? Então, é por isso que não é possível adotar os mesmos critérios para esses pequenos aí, realmente pequenos, microprodutores rurais, não é? Esse programa, você falou do Plano Safra, a gente estava mencionando o valor desse IPA, que esse programa que foi lançado ontem, que foi aprovado ontem na Câmara, 500 milhões de reais. Por exemplo, o Plano Safra são dezenas de bilhões de reais direcionados para financiamento, é algo muito importante, o agronegócio é, de fato, uma locomotiva para a economia brasileira e para as exportações, e todos os países do mundo dão incentivos para seus setores mais fortes, digamos assim, justamente para ter ainda mais competitividade e enfrentar a competição internacional, que é sempre muito grande.